Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os poderes do Aço, os novos poderes que o garoto vai vir a adquirir, e também várias outras coisas sobre o anime e sobre o garoto da anti-magia, sobre os acontecimentos atuais. Afinal o Black Clover tá nos apresentando um mundo completamente novo, e é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Windows Games perguntou, você acha que o Asta consegue fazer uma zona de anti-magia? Onde quem tiver dentro não consegue usar magia, ele fica mais forte dentro dessa zona? E bem, eu não só acredito na zona de anti-magia, como eu acredito que vários outros poderes vão se prover agora da anti-magia. O Asta agora vai liberar várias e várias novas técnicas que vão deixar ele incrivelmente mais poderoso. Mas primeiro, vamos falar sobre essa zona de anti-magia. Conforme a gente tá vendo desenrolar de Black Clover, a gente viu que o Asta tá aumentando o seu leque de habilidades. Ele tá criando novas técnicas, novos poderes utilizando a anti-magia demoníaca. Mais uma coisa a gente pode perceber. O estilo de luta do Asta, o seu modo de se movimentar, o seu modo de utilizar as técnicas com anti-magia e tudo mais. Ele se inspira muito no seu capitão Yami. O Yami pra ele é uma grande referência e ele quer ser como o Yami. A gente consegue ver que agora, quando ele voltou do time skip, as suas novas técnicas são muito parecidas com a do seu capitão. Ele começou a focar mais no Ki desde o início. O seu modo de utilizar as espadas menores e tudo mais. O Yami sempre foi uma referência no estilo de luta pro Asta. E ele sempre pensava no seu capitão quando ele tava prestes a perder ou algo assim. E por que eu tô falando sobre isso agora? Porque é simples. Como a gente viu, o Yami criou uma zona com a sua magia de escuridão. Um lugar onde outras magias que ele não quisesse não tinham efeito nenhum. Ele conseguiu passar até mesmo pelo Dante com a magia demoníaca utilizando isso. E possivelmente o Asta vai se inspirar pra fazer algo assim. Alguns meses atrás eu já tinha dito que o Asta possivelmente seria capaz de criar uma certa área onde a anti-magia iria prevalecer. E assim ninguém conseguiria usar magia lá dentro. E agora a gente tá vendo que essa possibilidade aumentou ainda mais quando ele viu o Yami lutando. Mas diferente do Yami, eu acho que ninguém vai conseguir utilizar magia quando o Asta criar essa área coberta por anti-magia. Ninguém mesmo. Nem companheiros aliados ou adversários. Toda mana seria completamente deletada. E uma coisa legal quer dizer pro Asta, não pros adversários, é que bem. Numa área como essa possivelmente os magos vão ser enfraquecidos porque teriam a mana do seu corpo sugada também. E a gente pode ir um pouco além até mesmo do Yami que a gente tava usando como referência. Pelo fato do que o Asta já tinha usado uma explosão que gerou uma grande área de anti-magia. Quando ele se transformou naquela forma de anti-magia inconsciente. Quando ele foi dominado pela ira e também consequentemente por seu demônio. Ele acabou gerando uma área enorme com a anti-magia. Houve uma explosão daquele poder e toda a magia que estava pelos arredores foi completamente apagada. Seja de aliado ou seja de adversário. Ele conseguiu até mesmo passar por cima da magia gravitacional demoníaca do Dante. Os seus companheiros Gauchy, Grey e Vanessa estavam voando no céu por causa da magia gravitacional. E eles caíram ao chão. Assim como também a magia do Henry tava ativa. Ele ainda tava usando a base na forma touro e depois ela simplesmente caiu. O Asta pagou toda a magia que tava numa longa área. Então ele realmente pode reproduzir algo assim depois de um certo treinamento. Óbvio, ele fez isso inconsciente. E possivelmente ele nem sabe que ele fez algo assim. Mas a Vanessa presenciou tudo isso. A Grey presenciou tudo isso. E se elas vão contar pro garoto o que ele havia feito e como ele conseguiu salvar todo mundo naquele momento. E ele possivelmente vai treinar pra conseguir reestabelecer aquele poder. Mas não vai ficar por aí. A gente viu que o Asta inconsciente tava usando aquelas habilidades graças ao demônio. O estilo de uso da anti-magia era completamente diferente. Obviamente era um estilo melhor porque aparentemente era guiado pelo usuário original. E a gente conseguia ver que possivelmente o Asta não vai nem depender mais das espadas de anti-magia. Apenas aí usar elas como um catalisador. Porque o Asta tava usando naquela forma as espadas como um chicote gigante de anti-magia que perseguiu o alvo. E também a gente tava vendo ele utilizando a outra espada pra arremessar a anti-magia. Então dá pra supor uma infinidade de novos poderes que ele pode vir a usar. Além do escudo de anti-magia que ele consegue só girando muito rapidamente aqueles seus poderes. Ele possivelmente consegue imitar as habilidades utilizadas por exemplo pelo Patry com a magia de luz. Ele pode arremessar a anti-magia na forma de espadas. Ele pode arremessar de vários outros jeitos porque a anti-magia é muito rápida. Ele também deve ser capaz de gerar espadas usando a anti-magia. Sim, outras espadas pra ele usar com a sua própria mão. Assim como o Lich fazia com a magia de espada. Como a gente sabe o Lich original conseguia lançar espadas. Ele conseguia gerar novas espadas além daquelas três que estavam no Grimório. E o Asta também deve conseguir fazer algo parecido. Deixando um pouco de lado a caçadora, habitadora e também destruidora de demônio. Ele deve ser capaz de gerar espadas com a própria anti-magia. Ou talvez arremessar chicotes, prender pessoas com anti-magia, criar paredes anti-mana e tudo mais. O Asta ainda tem uma infinidade de poderes que ele pode vir a utilizar agora. Que ele conhece um pouco mais sobre os limites do seu poder. A próxima pergunta agora é do Ian Douglas. Os discípulos da Tríade poderiam ser receptáculos dos demônios que podem ser libertados do submundo? E sim, seria mais ou menos isso sim. Porque existem alguns níveis de discípulos da Tríade. Existe a Tríade que já tem propriamente dita os demônios dentro de si. Os três demônios de mais alto rank extremamente poderosos. Que bem, governam toda espadas e vários outros reinos agora estão na sua mira. Mas existem alguns ranks desses seguidores. Como por exemplo os discípulos da Tríade, que possuem demônios de menos nível. Que são demônios mais fracos, mas que são muito poderosos o suficiente para eles não conseguirem dominar aquele poder. Que eles só chegam no máximo a 45%. E também existem aquelas pessoas que nem mesmo possuem o poder demoníaco ainda. Esses dois últimos que a gente viu durante o último capítulo de Black Clover. Talvez o terceiro também. Eles não demonstraram ter poder demoníaco por mais que eles conseguiram se juntar a Tríade agora. Eles estavam ali protegendo o castelo, mas possivelmente eles ainda não tem poder de um demônio. E eles estariam esperando isso. Eles sabem como a Tríade é extremamente poderosa, como eles têm muito poder e como eles governariam o mundo. E também conhecem os planos de trazer os demônios à tona. Então vendo o poder da Tríade que seria inalcançável, o poder dos discípulos da Tríade e tudo mais. Esses outros membros estão se juntando e lutando ao lado da Tríade. Com o sonho de que quando os demônios retornem ao mundo, quando eles conseguirem quebrar aquele portal. Eles possam se juntar a ele e se tornarem receptáculos. Assim eles acreditam ter muito poder, mas bem. Eles possivelmente seriam completamente dominados. Porque eu acredito que vai rolar o seguinte. Se a Tríade conseguir trazer os demônios de volta, eles não vão mais precisar de pessoas com poderes demoníacos. O próprio Dante mesmo disse. Ele quer os próprios demônios para causar o maior terror possível ao mundo. Ele quer deixar todo mundo em desespero. Então ele não vai querer os seus seguidores com aquele poder. Não. Ele vai querer os próprios demônios dominando as pessoas. Então sim. Ele deve usar as pessoas que estavam ali para terem esses poderes. Para se tornarem magos mais fortes. Para terem seu corpo completamente possuídos por demônios. Assim eles deixariam de existir e os demônios ganhariam um corpo físico para andar pelo mundo humano. Eu acho que seria mais ou menos isso que aconteceria. E por esse motivo a Tríade estaria enganando todos eles. Enquanto isso eles estariam lutando para que a Tríade realizasse aquele sonho. Só sabendo que o mundo seria coberto por demônios. E eles acreditariam que eles seriam tão fortes quanto a Tríade ou contra os discípulos. Mal sabendo que apenas seriam utilizados para serem dominados por demônios. A próxima pergunta vem do José Henrique. O demônio do Asta pode ser um demônio de alto nível que esteja com seu poder total cilado? Se tiver um acordo entre o Asta e o demônio. O Asta pode libertar esse total poder? E olha só, sim, eu realmente acredito que isso possa acontecer. Mas primeiro vamos falar sobre o demônio do Asta. O demônio do Dante chegou falando que ele era um demônio de baixo nível. Porque não conhecia alguém com este poder. Que este poder não seria bem visto no mundo dos demônios e coisas assim. Mas no fim das contas isso foi apenas especulação. Ele disse isso sobre o poder do Asta. Mas por que o poder do Asta então deu tanto trabalho para ele? Ele simplesmente disse que não conhecia aquele demônio. E por este motivo associou que ele seria fraco. Por que sim? Os demônios de alto nível aparentemente se reúnem no submundo. Eles todos se conhecem, assim como o demônio do Dante conhecia o demônio da magia de Kotodama que atacou o mundo anteriormente. Foi esse último demônio que já tinha dado um trabalhão para a galera de Clover. Então eles automaticamente associaram que o demônio do Asta não tinha muito poder. Simplesmente porque ele não demonstrou este poder no outro mundo. Mas ao mesmo tempo a gente sabia que o demônio do Asta não estava junto com esses demônios. Nunca esteve. Porque o demônio da magia da Kotodama ficou frente a frente com ele e não reconheceu. Esse demônio que conhecia o demônio de Dante. Não só isso também, como o demônio do Asta, como eu sempre digo, chamou ele de Senpai. Ou seja, alguém que seria mais velho, mais experiente, um nível acima ou algo assim. Então dá para considerar que o demônio do Asta conhecia todos os outros demônios. Mas eles não o conheciam. Basicamente algumas coisas podem ter acontecido com ele para isso. Por exemplo, a sua teoria de ele ter o seu poder selado. Ele não teria o seu poder original, até comentei isso no outro vídeo. Ele não teria o seu poder em si, não seria esse mesmo poder que ele tem hoje. Mas ele teria um outro poder que de algum jeito foi selado e perdido. E a gente sabe que isso pode acontecer em Black Clover. Como por exemplo o elfo Patry. Ele tinha magia de luz, mas quando sua magia foi corrompida ele trocou. A sua magia ficou completamente diferente. A mesma coisa pode ter acontecido com esse demônio. Ele pode ter tido uma magia que era reconhecida no mundo dos demônios. Que se o demônio do Dante visse ele iria o reconhecer imediatamente. Mas perdeu esse poder. Ele teria perdido essa magia. E assim ele não estaria mais sendo reconhecido graças a isso. Essa sua magia original estaria sendo selada. E seria muito legal da gente ver isso. Porque assim. Eu comentei que em algum momento o demônio do Asta pode acabar tendo que enfrentar o próprio garoto da antimagia. E se esse demônio tivesse um outro poder. Seria legal ver a antimagia ficando com o Asta. E ele lutando com essa sua magia original. Um tendo que enfrentar o outro. Isso seria algo muito legal da gente ver em Black Clover. Mas também tem uma outra possibilidade. Como eu comentei agora há pouco. O demônio do Asta ele conhecia o demônio da Kotodama. Possivelmente do Dante também. E ele realmente demonstrou durante o último capítulo de Black Clover. O 246. Que ele odiava o demônio do Dante. Ele estava furioso ali dentro daquele mundo quando o Asta acordou. Ele podia estar direcionando aquilo ao Asta? Sim. Mas eu acredito que ele esteja direcionando aquilo ao demônio do Dante. Então ele não gosta daquele cara. O que me faz acreditar que ele conhecia de algum jeito aquele demônio do outro mundo. Do submundo. E que aquele demônio do Asta ele deve ter uma rixa indireta com aquele cara. Não só isso também como ele escondeu seu poder. Então ele teria antimagia desde o início. Talvez por algo que aconteceu a sua antimagia não tenha sido reconhecida pelos outros demônios. Porque assim. O demônio do Dante disse que aquela magia era feia. Era uma magia ruim. E pode ser por isso que o demônio do Asta saiu daquele mundo. Ele pode ter fugido ao ver que os demônios não gostavam do seu poder. E queria se vingar. Por isso ele queria ficar mais forte. Por isso ele queria dominar um corpo físico no mundo humano. Ou algo assim. Ele teria escondido a sua antimagia desde o início. Porque sabia que ela não seria apoiada no mundo dos demônios. E passou a fortalecer aquele poder ainda mais. Seria por isso que o demônio do Dante nunca viu a antimagia do Asta. Porque aquele demônio teria escondido ela desde o início. Porque ele pode ter o objetivo de derrubar o demônio do Dante. E talvez tomar a posse do título de rei dos demônios. Porque a gente viu. O demônio do Dante realmente é incrivelmente forte. Mas a maioria das magias do Dante tem o título de rei dos demônios. Ele convoca aquelas magias como se fosse a magia do rei. E isso não faz acreditar que o demônio do Dante seja um demônio importante. Um dos mais poderosos e talvez que liderava aquele mundo. E esse pode ser talvez o objetivo do demônio do Asta. Se tornar forte o suficiente para derrotar aquele cara. Para vencer aquele cara e destruir ele. E depois disso tomar o título de rei dos demônios. Se tornar o demônio mais poderoso do submundo. E roubar os planos da tríade para ele. Porque sim. Ele pode em algum momento até mesmo tentar enganar o Asta. Falar que vai lutar junto a ele. Que vai compartilhar o seu poder para o garoto Dante de magia abaixar sua guarda. Mas na verdade esse demônio pode simplesmente estar querendo que a tríade realize seus planos. Para depois ele destruir o demônio de Dante e tomar o seu lugar. Isso realmente não é impossível de acontecer. Comenta aí embaixo suas teorias. O que vocês acharam dessas perguntas. E como vocês responderiam elas. Fechou? E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço. E tchau.